Onde eu tô agora, no Cavaleiro Express. Estamos ao vivo aqui no Cavaleiro Express. Onde eu tô? Loja em Pernambuco. Qual é a cidade que fica isso aqui, gente? Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Bico do Sabão. Cavaleiro. Jaboatão dos Guararapes. Que fica onde? Loja em Pernambuco. Vou mostrar um pouquinho da loja. Nesse exato momento a loja já tá fechada. Eu vou mostrar aqui o que dá pra ver. É uma loja com 17 caixas. 17 caixas. Calma aí, deixa eu até limpar a câmera. 17 caixas. Mostrar um pouquinho aqui dela. A loja tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corredores. Portifruti, açougue, padaria. Ainda tem aí no cantinho ali, ó. Olha só que legal. Nesse momento a loja tá cheia. Mas vou mostrar um pouquinho aqui dela. O que dá pra gente ver ainda, né? Tem uns carrinhos aqui da loja. Uma loja muito bonita, inclusive, né? Tem ajuste? Todas tem. Mas tá bem arrumada, inclusive. Ó, a loja de sucrilhos com leite. Bom, café. Tá aqui, ó. A loja tá arrumada direitinho. A parte de biscoito tá certa. Tá arrumada certinho. Tá por tipo. E não por... Como é que chama? Vocês tão correndo da minha câmera mesmo? É isso mesmo? Vocês tão correndo da câmera aí, ó. Todo mundo fugindo de mim, né? Tô mostrando a loja, gente. Loja bonita a gente tem que mostrar, entendeu? Só tem algumas coisas que você tem que tratar. Tipo... Desodorante, spray no papel higiênico, né? Isso é pra lá no... É... Isso aqui é na parte... Seria na parte de... Isso aqui é na parte de... De infantil. E isso aqui tá certo. Né? E tem uns glades aí também pendurados que eu tinha que colocar aqui. Pasta de dente aqui. Tá certo. Aqui e aqui. Gosto muito de fazer desse jeito aqui. Sabonete é pra deixar bagunçado. Não deixa arrumado. Ele vem de mais bagunçado. Tipo isso. Aí você bota a separação das fragrâncias. Mas da mesma marca e do mesmo tamanho. E aí você deixa bagunçado. Que vem de mais. Se arrumar sabonete, vem de menos. É muito doido. Olha só. A loja tem uma rampa aqui. E é uma rampa mesmo. Se você olhar aqui, a diferença da rampa é um negócio de doido aqui, ó. Dá, sei lá, metade do meu corpo aqui de subida. Mas tá certo. A loja fica... Hoje fica lotada. Não dava nem pra andar direito dentro dessa loja aqui. E olha que hoje é sábado, né? Mas é sábado de final de mês. A loja tem as dez ilhas que tinham que ter. Tem a parte de frios aqui muito forte. É uma loja que é puxadinho, como todas, né? Cresceu. Foi crescendo, crescendo, crescendo. A padaria deles é muito boa. Tem venda boa, alta. O cartazamento. Um pouquinho da loja. E aqui, ó. Tem outra rampinha aqui. Então sobe e desce rampa. Aqui tem um restaurante. Fica lotado todos os dias, morais de almoço. E aqui tem um pouquinho dos laticínios. Hortifruti. E aqui tem a parte de roticeria deles ali, ó. A gente tava, inclusive, dando umas dicas aqui. Aqui no Pernambuco é muito forte. Então tem a parte de charque aqui. O pessoal tá fazendo aí. E aqui a parte do horti dele. Público que ele atende. É público CID. Mostrando um pouquinho de como funciona. Aqui eles vão botar alguns pontuzetas na caixa. E aqui em cima eles trabalham melhor. E aqui trabalham algumas frutas e verduras. Colocada aqui. São 17 checkouts. São 10 ilhas de congelado. 8, 9, considerado 9. 9, 10. E onde tá o açougue? Açougue ali, né? Vamos no açougue. Obrigado. Laticínio. Calma aí que eu vou chegar no açougue. Laticínio deles. Não tem todinho não, gente? Todinho. Só na seção do laticínio. O que eu acho que todinho já veio aqui? Isso é o quê? Isso é o que tá feitado. Tadinho, todinho, todinho gelado. É claro. Aumenta o preço, inclusive. Tem um ex só, né? Aqui naquela parte de criança ali tem que colocar também o outro. Mas é bom. Aqui, ó. Ponta de gôndola. Produtos inferior a 30 dias. Eles trabalham bem em Fifo, né? Os produtos identificados. Pesado. Pesado. E o açougue, que não vai dar pra gente ver como ficou. Porque já fechou a loja. Mas são balcões aqui de açougue. E mais alguns aqui nesse canto. É isso aqui. E aí? O que vocês acharam da loja? Fariam alguma modificação do jeito que ela é? Fariam alguma modificação do jeito que ela é? Mexeriam em alguma coisa? Fariam alguma coisa pra poder melhorar o resultado dela? Ó, essas coisas aqui de ração tem dado muito certo, tá? Isso aqui tem ajudado a vender demais. Essas rações aqui, ó. Com esses tubos. Tá? Tem dado resultado danado aqui. Ô, João, meu gerente. Ô, gerente. Ô, meu gerente. Vem cá. Como é que você faz aqui pra... Pros clientes fazerem o processo aqui com a ração? Como é que faz? Com os clientes. Que querem a ração aqui do seu expositor de ração lindo, maravilhoso. Alguém faz isso? Não. Ele faz mesmo. E como é que você sabe o que é de 15, o que é de 13, o que é de 23, o que é de 17? Lá no caixa. Tem identificação? O cliente que diz. Eu digo, é, como que ele sabe que aqui é a ra que nasce pra gato e essa aqui é a ra que pedigree pra cães? Ou que é a ra que o isca de adultos? Só uma pergunta. Tô perguntando? É. Como é que ele faz? Não, como é que vocês fazem hoje? Lá no caixa? No caixa elas têm uma tabelinha com o nome. E aí a pessoa chega lá e fala, é tal ração? Não, elas vêm, elas identificam. Pelo formato? Tem, eu tenho formato. Tem uma tabelinha, Elas. Pelo formato. Entendi. Tem uma tabela, tem uma foto também. Foi uma pergunta que fizeram no meu canal, perguntando como é que identificava. Como identificava? Como identificava? Aqui, ó. Esse daqui é de verdura e aqui tem as rações. E aí você treina elas para identificar o que é o que, né? Tá bom. Viu? Respondido. Então, gostaram? Se vocês gostaram do vídeo, deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal. E a pergunta é, o que você faria diferente para melhorar essa loja? O que vocês acharam? A loja tem 780 metros quadrados, vende bem. E aí, o que vocês fariam para melhorar o resultado delas? Deixa eu te comentar aqui, quero saber a tua opinião. Vamos para cima, muito mais longe.